A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Eu sei que vocês se esperaram a semana inteira pra me ver cantando, pra me ver sorrindo, pra me ver dançando Porque quando a gente se ama, a gente não pensa em dinheiro A gente só quer comprar Olha, gente, vim de babadeiro, né? Babadeiro por quê? Porque me encheram tanto o saco Eu posso até mencionar o nome das pessoas que me encheram o saco aqui, mas não vou mencionar Essas pessoas chegaram a me mandar e-mail, print, e-mail, print, e-mail, print, atrás de coisa Marcação no Facebook da marca, o negócio chegou a ser insuportável Eu falei assim, tá, tá bom, vou comprar essa bodega Comprei, tá aqui hoje a resenha Minha Lola, minha vida Eu tive que perseguir uma Kombi da Lola por causa de vocês Então vocês vão assistir agora esse vídeo todo Coloquei até um batom laranja pra combinar com a embalagem do Minha Lola, minha vida Vou começar do início Tempos e tempos de crise, a Lola sabe Graças a Deus, a Lola sabe Então a Lola criou duas linhas de produtos Com um tamanho grande Eu achei bem grande, achei que era um potinho pequenininho, não é? Um potinho grande Pra driblar crise E pra gente continuar usando Lola Porque a gente ama Lola Todo mundo sabe que a Lola tem selinho bilhinho de qualidade Porque é uma marca vegana, uma marca que não faz testes em animais Uma marca que é pu, é o T-Free A maioria dos produtos são liberados para low e no pu E todos os shampoos são liberados para low e no pu E é uma felicidade dos infernos Mas tem muitos produtos da Lola que... Lola da Lola Tem muitos produtos da Lola que são caros Então a Lola fez duas linhas, como eu já tinha visto Eu já tô enrolando, já era pra ter falado da Lola, minha vida A Lola fez duas linhas Uma linha chama Meu Cacho Minha Vida Que tem um potão de 1kg que eu estou querendo comprar pra fazer teste E tem outros produtos em si É um produto barato Porque um potão de 1kg de um Dream Cream, por exemplo É um produto caro E o potão de 1kg do Meu Cacho Minha Vida Custa em torno de 50 reais É um produto que você vai usar durante muito tempo E é muito bacana a Lola ter feito um produto com esse valor E depois, como todo mundo tava reclamando Ai, só tem o Meu Cacho Minha Vida Não tem nada pra cabelos oleosos Não tem nada pra cabelo seco Não tem nada pra cabelo normal Não tem nada pra cabelo nenhum A Lola fez o Minha Lola Minha Vida Calma, estão vendo aí? Minha Lola Minha Vida Hashtag Na crise sim E usando Lola Inclusive, amigo Exclusive Inclusive usando Lola É, amiga A crise chegou E pegou geral Pegou, pegou eu também Nada mais justo e camarada Do que um produto bafo com PH Para mim, para você E pras amigas Pode ter treta Mas meus cabelos Três pontos Economia tá tendo Empatia também Lola empodera na crise Tem até um negócio aqui, ó Um selinho aqui Lola nos Paranauê da Cris Paranauê 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 Legal Minha Lola Minha Cris Quando chegou Eu achei um tamanho Muito grande Porque eu achei Que fosse um tamanzinho Desse aqui Aí depois que eu vi Poxa, esse aqui é 250 Esse aqui é 500 Olha aqui, gente A diferença de tamanho É uma ignorância muito grande Isso aí é muita crise Aí eu vou falar pra vocês Esse produto aqui Ó, se você parou De ler as bolinhas Saiba que você é camarada É só por isso que eu vou te contar Esse produto tem ativos mara Óleo de cártamo Extratos vegetais Obrigado de nada Para todos os tipos de cabelo Pra quem tava reclamando Que o meu cacho Minha Vida Era só pra cacho Tem o Minha Lola Minha Vida Que é um produto incrível Tem aqui o shampoo Que é um shampoo liberado Para low pool Um shampoo suave Com a tampinha rosa E o condicionador Para todos os tipos de cabelo Também com a tampinha preta O condicionador também Pode ser usado como coax Porque ele não tem Silicones na fórmula Ou seja É uma linha maravilhosa Cheia de aditivos Nutritivos E hidratantes Pra você hidratar o seu cabelo Funciona, Carol? Claro Vocês vêm perguntar isso, zé? Depois de mexer o saco Vocês vão me perguntar Se funciona Claro que funciona, gente Esse é um produto Um dos produtos mais maravilhosos Mas por ser uma linha Mais barata Ele não age tão profundamente Nos fios Como outros produtos da linha Como Dream Cream Morte Súbita E consequentemente Blá, blá, blá Aqueles produtos caros Mas o que acontece É uma opção excelente Se você quer manter Os seus cabelos hidratados Quer manter um cabelo bonito Suave Cabelos tingidos Cabelos naturais Cabelos crescidos Qualquer tipo de cabelo Essa linha aqui serve O shampoo Que é um shampoo liberado Para o low pool Um shampoo muito suave Quando você lava ele Você já sente na cara Na cara de pau Dentro do chuveiro Queira muito bom Parece que tem um doce aqui Tudo tem um doce no fundo Você sente na hora Uma redução legal de volume O seu cabelo fica muito molinho Só usando esse shampoo aqui Você percebe Que o cabelo fica bafo mesmo Babadeira maravilhoso Não tira a tinta do cabelo Porque é um shampoo Que é liberado para low pool Não tem sulfato forte Realça a cor do cabelo Tira as impurezas Que é uma beleza Limpa o couro cabeludo Ô babadeira Ô babadeira Ô bafo E a tampinha é rosa Para você identificar Da diferença dele no condicionador Tá o condicionador Nossa gente Esse cheiro é espetacular Só que pode ser usado sim Como co-wash Se você quiser comprar só ele Para você dar uma babadeira No seu cabelo Você compra, tá? Como ele é um condicionador Ele não vai hidratar Aquela hidratação Mega poderosa Bombástica Boom Vai ser uma limpeza boa Mega poderosa Bombástica Boom Mas é uma limpeza Mais superficial O cabelo fica bonito Fica O cabelo fica hidratado Nutrido Fica muito Fica brilhoso Fica Então talvez não entraria Tanto em cronograma capilar Entraria mais Numa crise mesmo Que nós estamos passando Mas a gente quer Que o cabelo fica bonito O ideal era você ter Uma máscara aí no meio Tá? Como estamos falando Em questões de crise Tem gente que fala pra mim Que não tá podendo comprar Máscara Cara, eu não tô podendo comprar O que você me indica? Gente, indico com certeza Minha Lola Minha vida Muito legal Funciona mesmo O cabelo fica muito hidratado Fica muito bonito E fica muito malemolente E fica muito malemolente Sobre o cheirinho O cheirinho fica no cabelo sim Reduz frizz muito Reduz ponta dupla muito Diminui o volume muito É tudo muito Mas, por exemplo Se você quiser comprar Um produto pra fazer Reconstrução, nutrição E entrar em cronograma capilar Aí você tem que escolher As máscaras da Lola Outra máscara que você queira Essa aqui é um susto mesmo Quanto custou? Carol Eu comprei na Dermabox Acho que por R$46 os dois É 500ml de shampoo 500g de condicionador Produto que vai durar pra caramba No meu cabelo Que é um cabelo tingido Que é um cabelo com raiz oleosa E ponta seca Ficou maravilhoso No cabelo da minha mãe Que já é um cabelo mais fino Do que o meu Ficou maravilhoso Em todas as pessoas que eu vejo Na internet falando Ficou maravilhoso Então tudo da Lola é maravilhoso Desculpa, mas fui eu Que persegui a vãzinha E vocês viram, né? E aí lá na Dermabox A Dermabox não é parceira Do meu canal Infelizmente Mas eu comprei na Dermabox Com o único lugar na época Que eu tinha achado Mas se não me engano Agora a Beleza 10 também tem A Casa Nostra Cosméticos Também tem Você pode comprar aí No site que você quiser Ou perto da sua casa Se você encontrar também Obviamente que a única loja Que vendia Lola em Valterdon Você vai fechar Então eu tomei sem lugar pra ir, né? Legalzinho, legalzinho Que eles me mandaram Três mini Lola Books Olha que bonitinha Eles não tem nada dentro É pra eu anotar mesmo, tá? Eu sei que tem versões maiores Mas acho que você tem que comprar Um mínimo de valor Eu acho que as outras lojas Também tem E olha só que legal Que a Dermabox enviou também Isso aqui é um guia da Lola Que ele te explica aqui dentro Todos os ativos E pra que que servem Todas as linhas da Lola Vou até embora pra vocês verem Olha só, gente Arruma um negócio desse aqui Porque aí você não tem dúvida Aqui atrás ele até ensina pra você Low pull, no pull, coaxe Cronograma capilar O que que é um PH Aqui atrás fala do pinga Aqui fala das outras linhas Garota Veneno Lola Vintage Girls Eu sei que vocês quiseram tudo Todas as linhas estão aqui Nesse catálogo maravilhoso Tem 200 milhões de outros vídeos Uhul Da Lola aqui no canal Se me encheu o saco Carol Faz vídeos do Mortisub Carol Faz vídeos não sei o que Carol faz vídeos Gente, tem vídeo tudo aqui nesse canal Comprei também o óleo multifuncional Do Mortisub Esse vídeo vai ser separado daqui a pouco Não me enche o saco Não começa Por favor, não começa Mentira, vocês me enchem o saco Eu fico desesperada Meu Deus O pessoal tá me encheu o saco Meu Deus, vocês querem Meu Deus, o que que eu vou fazer Meu Deus E aí tem esse produto Que é o meu cacho Minha Vida Que eu vou comprar a máscara Muita gente falou Que funciona pra todos os tipos de cabelo Então eu vou comprar pra fazer o teste Pra vocês em breve É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você vai dar likeão nesse vídeo Se você já testou essa linha Minha Lola Minha Vida Você vai comentar aqui embaixo Pra gente falar Pra gente discutir O que que nós achamos Dessa linha maravilhosa Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Não esqueça de me seguir Nas redes sociais É tudo arroba carolquioca Eu tô aí em todos os lugares Falando de tudo Correndo a tarde Vanzinha da Lola Eles não pararam pra mim Os vídeos são toda terça Sexta e domingo Agora o vídeo extra Porque vocês mexeram o saco muito Se você mexe o saco Eu venho aqui fazer vídeo Fiquem com a brilhosidade Do Brilha Malemolência Do meu cabelo Beijo E até a próxima